O WW está de volta e vamos conversar agora com o economista e ex-diretor do Banco Central, Tony Vopon. Tony, obrigado, bem-vindo, meu caro. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, Tony. Antes de ir contigo, a gente só vai dar uma olhada aqui numa amarrada, na verdade, no dia lá no Senado que aprovou o nome do Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Ele assumirá a cadeira de Roberto Campos Neto na chefia da instituição, na primeira troca de comando desde que a autonomia do Banco Central entrou em vigor em 2021. A reportagem é da Carol Rosito. O nome de Galípolo foi aprovado com 66 votos favoráveis e 5 contrários. Ele precisava de apoio de, no mínimo, 41 senadores. O novo presidente terá um mandato de 4 anos na chefia do BC. Até o final de 2024, porém, o banco terá dois comandantes aprovados, com Campos Neto à frente e, ao mesmo tempo, fazendo a transição para a nova gestão. Essa é a primeira mudança no comando do Banco Central com a lei de autonomia em vigor. Antes da aprovação em plenário, Galípolo foi sabatinado e aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Todos os 26 senadores da CAI apoiaram sua indicação à presidência do BC. Foram quatro horas de perguntas e respostas entre os congressistas e Galípolo. Ele, que ainda é diretor de política monetária, foi questionado sobre juros, apostas, inflação e ainda sobre a sua relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Galípolo enfatizou que o convívio com o presidente Lula e com o Campos Neto é ótimo e que sabe que, por ter sido indicado por Lula para a diretoria de política monetária do BC, frustrou quem esperava um ambiente de brigas e disputas dentro do banco. Quanto à questão das críticas ao Roberto ou de alguma questão com o próprio presidente Lula, eu sei que eu gerei uma grande, eu sinto que eu gerei uma grande frustração, talvez, na expectativa que existia de que, ao entrar no Banco Central, fosse começar um grande reality show, com grandes disputas e brigas ali dentro. E isso, infelizmente, eu tenho uma informação chata para dar para todos. Assim, a minha relação com o presidente é a melhor possível, com o presidente Lula e com o presidente Roberto, é a melhor possível. Eu sempre fui muito bem tratado pelos dois, eu não consigo fazer qualquer queixa a nenhum deles. Galípolo afirmou ainda que teve de Lula a garantia de que terá liberdade nas decisões do Banco Central. questionado sobre a autonomia da instituição, Galípolo disse que o banco não irá se isolar dos governos eleitos. Essa é a função do Banco Central, é assim que funciona o arcabouço funcional ilegal do Banco Central. E, de maneira nenhuma, a ideia de autonomia deve passar uma ideia de que o Banco Central vai se insular e virar as costas ao poder democraticamente eleito. Não se trata disso. O ainda diretor reforçou o compromisso com a meta de inflação e elogiou a atual condução da política monetária, afirmando que o COPOM atua de forma inequívoca para garantir estabilidade dos preços. Para ele, a atuação do BC exige prudência diante de um cenário de crescimento mais forte, o que deve levar a um processo mais lento na queda da inflação. Enquanto Galípolo era sabatinado pelos senadores, o presidente Lula disse que o juro ainda está muito alto, mas que o trabalho para uma queda na Selic está feito. Mas ela haverá de ceder, nós temos a inflação controlada, nós temos a massa salarial crescendo, nós temos o emprego crescendo, nós temos leis para proteger os empreendedores individuais, o pequeno e médio empresário, tudo já está feito. Bom, Tony, o Galípolo disse ali que o Lula deu liberdade para ele, enfim, na verdade a liberdade de atuação do Banco Central, quem dá pela lei aprovada, pela PEC aprovada, não é a própria emenda constitucional aprovada pelo Congresso? É, totalmente, quer dizer, a autonomia operacional agora é definida em lei, não é algo que o presidente decide dar ou não dá, dada essa mudança. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento bom na economia, desemprego nos menores patamares faz muitos anos, a economia de fato está crescendo acima do seu potencial, que é uma boa notícia para o governo, uma má notícia para o BC. O grande desafio do novo presidente, que a gente vai ver ao longo de 2025, será a necessidade de baixar esse crescimento econômico para atingir, para colocar a inflação na meta. Aí que vamos ver se o governo de fato, se o presidente Lula, ministro Haddad, pessoas com qual o Galípolo tem fortíssimo relacionamento, se ele vai conseguir gerenciar a ansiedade do governo, do executivo frente a essa provável necessidade de baixar o crescimento econômico para, de fato, colocar a inflação na meta. Tony, um dos pontos que eu ouvi hoje muito de destaque foi esse que nós trouxemos também, que ele disse que o Banco Central não vai virar uma ilha e não vai virar as costas para um governo democraticamente eleito. Ora, o Banco Central, ele é uma instituição que garante a estabilidade da moeda para quem votou ou para quem não votou no governo eleito. O que você interpreta dessa fala dele? Como é que você enxerga, do ponto de vista institucional, como é que ele pode usar, deve usar este ativo da aproximação com o Lula? O Banco Central não pode ser uma ilha, nisso eu concordo com ele. Quando a gente vê os bons exemplos de bancos centrais fora do Brasil, ou quando o nosso Banco Central teve seus melhores momentos, foram momentos onde teve muita atuação e articulação entre a autarquia, o resto do governo e a sociedade como um todo. Então, nisso eu acho que o futuro presidente está, de fato, correto. Agora, sempre vai ficar, e isso a gente só vai ver na prática, de como ele vai gerenciar o relacionamento com o próprio governo. Eu acredito que, dado todas as dificuldades que o Roberto Campos Neto teve com o governo nesses últimos anos, pode ser o grande trunfo do Gabriel Galípolo, de fato, ter um bom relacionamento e explicar a necessidade do remédio amargo que tem que ser feito nesse momento, porque a inflação, de fato, não está dando de cações nem pelas projeções do mercado, projeções do próprio BC, que, de fato, está em convergência à meta sem subidas adicionais de juros. Então, eu acredito que o grande trunfo dele pode ser, de fato, conseguir, de novo, segurar a ansiedade do executivo frente a essa necessidade e a gente não ter o tipo de briga política pública que ocorreu nesses últimos dois anos entre o Roberto Campos Neto e o Lula, que foi uma coisa extremamente danosa para a economia, para o mercado, gerou muita volatilidade e todos nós saímos perdendo dessa briga. Daniel, você antevê aí como ficaria uma relação do governo e do presidente Lula com o Gabriel Galípolo se os juros subirem? Que eu vejo o seguinte, Caio, o Ministério da Fazenda conta muito com o calendário, uma certa coincidência, porque acha-se na equipe econômica que esse ciclo de aumento dos juros dura ali até dezembro ou só o comecinho do ano que vem, o que coincide majoritariamente com a reta final do mandato de Roberto Campos Neto. Então, isso pode ser debitado politicamente na conta de Roberto Campos Neto. E aí, Gabriel Galípolo, no ano que vem, comandaria um banco central que já pegaria um pouco ali esse diferencial mais forte da taxa de juros americana para a taxa brasileira, que é abrindo caminho para um novo ciclo de redução da Selic. Agora, se isso por acaso não acontecer, o que eu acho que pode acabar pintando ali no cenário é alguma pressão. O Banco Central precisa aumentar os juros e precisa levar a inflação para baixo. A missão do Banco Central é levar a inflação para o centro da meta. Agora, o que pode pintar no cenário mais adiante, se essa missão estiver muito difícil, sacrificando o crescimento da economia, é até uma possibilidade de se rever a meta de inflação em si mesmo, que hoje está em 3%, já foi muito criticada. Não sei se o Tony vê algum espaço lá na frente para se mexer na meta de inflação e se a dor de mexer nisso seria muito grande. Tony? Primeiro, eu queria concordar. Eu acho que o que está ocorrendo internamente dentro do governo é exatamente vender essa ideia, que a gente vai fazer um ciclo de alta relativamente pequeno nesse momento, colocando as bases para baixar os juros ao longo, pelo menos do segundo semestre de 2025, dando um empurro para a economia no ano de 2026. Eu acho que esse é o cenário que está sendo mais ou menos vendido. E se ele não se concretizar, eu concordo, isso será o problema. Na questão de mudança de meta, qualquer tentativa de mudar a meta pela incapacidade ou falta de vontade de, de fato, colocar a inflação na meta seria o fracasso total da presidência do governo Gabriel Galípolo. Ele sairia como um fracassado total se ele, de fato, apoiar esse tipo de mudança e não, de fato, se insurgir contra ela. Porque isso é exatamente o que danificaria muito a credibilidade da instituição. A gente viu algo do tipo ocorrer durante alguns anos da gestão do Alexandre Tombini, onde parecia que o Banco Central, de fato, não estava perseguindo o centro da meta, mas, sim, o seu topo. E isso foi muito danoso para a instituição. Então, eu espero que isso, de fato, não ocorra. Agora, se você quer discutir a meta depois da inflação estar, de fato, na meta, é outro assunto. Esse seria o momento adequado de fazer isso. Agora, tentar mudar a meta no meio do caminho seria um desastre total, seria um fracasso. O Gabriel hoje ressaltou isso, disse que a banda de tolerância era para acomodar choque, não era para virar objetivo do Banco Central. Tony, para a gente encerrar, eu queria lhe ouvir sobre a comunicação do Gabriel com o mercado. A gente já ressaltou aqui várias vezes a habilidade dele, a habilidade dele na política, o trânsito dele com a política, desde que ele se juntou ao Lula ainda na campanha, e ele mantém, demonstrando essa habilidade, e a mesma coisa ele tentou fazer de uma aproximação maior com a Faria Lime, enfim, com o mercado como um todo. Como é que você avalia essa comunicação dele? É, eu acho que ele tem um dom de se comunicar, a gente viu isso hoje no Senado, especialmente naquela fala inicial dele. Agora, como presidente do Banco Central, eu acho que existe um certo rito, tem que ter um pouquinho de apego, um pouquinho mais à formalidade da comunicação, porque, como vocês sabem, toda palavra que vem do presidente do Banco Central será estudado com lupa pelo mercado, com fortes impactos sobre o mercado. Então, esse estilo mais informal que ele tem, que eu acho que ajuda ele muito, ajudou ele muito na questão política, talvez não seja tão útil como o presidente da autarquia, e nós vimos recentemente, especialmente antes da última reunião do Cupom, entre as duas reuniões, levando à reunião que eventualmente acabou subindo a taxa Selic, que teve um certo excesso de comunicação, falava alguma coisa de manhã, tentava corrigir à tarde, que acabou gerando volatilidade. E, certamente, como presidente, as palavras têm que ser medidas com bastante peso e bastante cuidado. Então, vamos ver se ele vai conseguir fazer essa adaptação desse estilo mais informal que ele tem de se comunicar, que talvez funcionou bastante bem em certas funções, mas eu acho que não vai funcionar muito bem como presidente do Banco Central. Bom, Tony Volpon, economista e ex-diretor do Banco Central. Tony, muito obrigado pela sua gentileza de compartilhar com a gente aqui a análise do dia. Beleza, sempre um prazer. Até a próxima. Prazer é todo nosso. Despeço também dos meus amigos, Daniel Ritner, nosso diretor em Brasília. Daniel, boa noite. Thaís Herédia e a todos vocês que ficaram conosco até agora. O WWW termina aqui. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. A professionals. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.